Xaepada, tá rolando? Ô Xaep, se quiser responder, véi Você quer meio pai perguntar assim ao vivo, em live, mas Você curte uma Xaepada mesmo, mano? Dá ideia Quem tá chegando aí, galera, nós vai assistir um bagulho aqui agora Que é ver a gameplay dos caras E nós vai tentar adivinhar o elo deles, certo? O objetivo é conseguir acertar todos Ó, o Xaepão riu e falou que é o leão do Pro-Erd Ali, Xaep Isso é dos nossos, então, né? Ó o leão ali, ó Coglulu Abuser Nossa, mas essa qualidade aqui tá legal demais, véi Melhor aqui Não dá pra dar full screen, né? Vai ter que ficar nesse tamanho mesmo, tá? Repara o Cog e a Lulu, galera, 2x5 Mano, o Cog só andando pra frente e a Lulu bufando Flashou agressivo Tá caetando legal ele, hein, mano? É script, véi Eu acho que é mestre, galera, bota fé, véi Eu acho que é mestre, véi Pera aí, eu vou ver de novo, eu vou ver de novo Eu posso ver de novo? Ó, chegou o... Ó, que chaco é esse? Tipo assim, não vamos nem olhar pra gameplay do Cog Olha o chaco, que chaco é esse, véi Olha isso Aí a Lulu passou trinque Pra poder revelar o chaco O flash dele foi legal Out da Nami foi uma desgrama A bolha da... Mano, isso aqui é... Ouro, 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 ouro Pum, era Diamond, mano Presta atenção, mano Eu fui induzido aí por vocês, mano Vamos pro segundo Boneco nada roubado Ó, Ravenzinha Sai, Catarina Vê os nomes, ó O cara chamava só o Trombadinha Tá ligado? Isso é nick de platina, véi Platina, minha família Ai, era gold Meu Deus, eu sou horrível, véi Kindred Midian Kindred Midian, é isso mesmo Ó, já rushou item defensivo Então ele só buildar, talvez Outra graca ZTF, né Foi pra cima um V3, vamos ver Nossa, ele tá corajoso, hein Caralho, que dano Mano, não foi tão ruim, véi Mostrou maestria 7 É mestre, família Bota fé Que isso, cara Mano, eu não vou acertar Uh, mano Ah, Mumu, pancadão Beleza Por que pancadão, mano Nada demais, mano Tá ligado, véi Nada demais, véi O Ivern flashou pra parede Pra ajudar, tá ligado A partir até de esquielo Que o Ivern faria isso De flashar a parede Tá ligado, véi Diamond, tem meu veredito Mano, o Broze flasha a parede Pra ajudar, cara Que dia Já fizeram isso por você, mano No Broze, véi Bate legal, bate legal, véi Tô observando se é Caetá, véi Ó Ele tá Caetando legalzinho, véi Às vezes ele dá uma andadinha pra trás ali Legalzinho Ó, ele falou boa, boa Ele falou tipo Nossa, quase que o Kai me acertou Pô, e ele não usou a trinquete azul Quase que ele morreu por causa disso, hein Mestre Fácil Mano Game over Meu score foi 2 Eu acertei nada Vamos ver o outro site Esse aqui eu nunca usei não, mano Agora eu vou fazer tryhard Aqui esse que eu fui fazendo Foi brincando Foi mais pra introduzir vocês E vocês entenderem Qual que é o tipo de conteúdo Que ele vai fazer aqui agora Agora é valendo Agora é valendo, ó A Real vai pular E a Oriana vai dar bola nele Quer ver? Ah lá Nossa, chega a travou Será que foi o vídeo ou fui eu? Acho que foi aqui, né? Mano Já tá estranho O fato deles não comunicarem Que ia engajar, tá ligado? Os caras só foram igual uns pitbulls Esses caras é platina Acredita, mano Foi? É isso? Ah não, eles eram Eles eram diamond, né? Mas cheguei perto 25% aqui também lançou essa Vamos pro próximo aí Pode trazer o próximo Cheguei perto, pô Catarina, né? Jogando aranha Mas, pô Tipo assim Elo do aranha É o elo que o cara é, né? Tipo, vamos ver Ah, Catarina apertou os botões Mano, olha lá Demorou pra pular Depois do reset Esse cara não é raielo Mano, esse aqui é platina pra baixo Platina pra baixo Repara que ele é meio lento Pra pular depois do reset Ó, vamos ver Aqui pulou rápido Mas na hora de sair vivo na torre Os main Catarina faz mais rápido, mano Aqui, ó Repara o tanto que ele foi lento Aqui, ó Ó, pra sair vivo Ele foi um pouco lento Aqui é prata, família Platina Eu joguei, ó Engajou em 2 Apertou R Não usou ignite ainda Ele ainda não usou ignite Ele ainda não usou ignite Matou, voltou Continuando pra cima Ele tem quase kill Ele tá bastante forte E os caras tá fracos, né? Os sonhos tem um item só Mano, nada demais não Que MF é essa, mano? Isso aqui é low elo também, véi Aqui é gold, véi Nice, mano Nice, véi Acabou, então Nós errou um Quais acertou outro E acertou outro Peraí, por que play again? Tem mais? Deixa eu ver Família, vou acertar tudo Se eu errar Vai ter picks De 30 reais Do Vieno Pra vocês, beleza? Aí se eu acertar Cada um me dá 30 reais Demorou? Vamos fazer valendo então Confirmamos aí Vamos nessa Ó o desafio que eu tô propondo, hein? Ó, o AZ desviou O outro usou exhaust Swain não puxou Porque perdeu a visão Errou o W Acertou o Q Freeze combos Ele não dá muito auto-ataque, né? Foi pra fog Tá, o finalzinho foi bom Ai, que merda, cara Ô, que merda, véi Peraí, véi Não posso errar no primeiro, não, véi Ai, que merda, cara Eu vou perder na primeira, hein? Mano, ele tá me dando vontade de pôr mestre, galera Saca, véi Por que que eu tô com a vontade de pôr mestre? Mas é platina Não Hum Tipo, ele não desistiu, véi Ele viu que ele tinha chance de fazer essa play Dar certo, mestre Caralho Cara, o cara era ouro, irmão Ouro, cara O cara era ouro, mano Só acertar um, aí fica neutro Fechou? Só acertar um Ó, tá um topo debaixo da torre Ignitou Clean Playzinha de main Cheio no Diamond Caramba, o cara era prata, irmão Será que eu sou ruim analisando, véi? Trash flashou Deu o grab Qzinho R Charmou certinho Foi pra frente Qzinho pegou lá Traz caneco Caramba, essa área dá dano, mano Nazare do CBLOL Não dá esse dano Tris e Trump, mano Que língua é essa, cara? Ué, aí o 4 aqui é normal Que que é isso? Nunca vi isso aqui, não, aí Ué, aí o Penta também é normal Aqui é Diamond, né, galera? Quase, era platina Esse aqui eu fui magro, hein, galera Raelo, mano Olha essa Vendo Caetano Olha essa Vendo Caetano Três, meuzinho Valeu, chapada Obrigado pelos três meses com nós Fala o elo que vocês acham que é, véi Eu daria mestre, mano Aqui é mestre, mano É o clovão, tá ligado? É o clovão lá da gringa, ó Mestre D2 Mestre Caralho, o cara era ouro, irmãozinho Olha, Gameplay de Yume Ela vai só roubar o dragão Mas como é que eu vou saber o elo do cara Por causa disso aqui, véi? Como é que dá pra saber, véi? Erro do Django deles Que smiteou cedo, tá ligado? Como ele smiteou cedo Ele tá, menubiu no smite ainda Ele é platina Ah, ele era prata, hein Caramba, eu vou acertar, mano Vou fazer essa pra vocês Pera aí Ó, esse Caim é, mano, ó Os Caim do Loelo faz isso, mano De combar três e já ultar um insta, ó Sabendo do boneco, ó Ó Ó, ó Quez insert Ó, usa item Até que elo os caras usam item, saca? O Vieno falou que é ouro, hein, mano Eu falo que é platina, né Ele ainda flashou as penas, mano Ele é diamond Eu vou pôr platina, mas ele é diamond Platina! Ô, tá bom de fazer essa brincadeira, hein, mano Vou fazer mais não, Vieno Vou fazer essa brincadeira do Pix não, véi Tá bom já? Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau